A CIDADE NO BRASIL Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Tradutor e exegeta da Bíblia Foste um sol que a Escritura ilumina Nossas vozes Jerônimo escuta Nós louvamos-te a vida e a doutrina Relegando os autores profanos O mistério divino abraçaste Qual leão derrubando os hereges As mensagens da fé preservastes Estudaste a palavra divina Nos lugares da própria Escritura E bebendo nas fontes o Cristo Desce a todos do mel a doçura Aspirando o silêncio e a pobreza No presépio encontraste um abrigo Desce o véu a viúvas e virgens Paula e Eustáquia levaste contigo Pelo grande doutor instruídos Proclamemos fiéis o Deus trino E ressoiem por todos os tempos As mensagens do livro divino São santos, ó Senhor Vossos tempos Haverá Deus que se compare ao nosso Deus Quero clamar ao Senhor Deus em alta voz Em alta voz eu clamo a Deus que Ele me ouça No meu dia de aflição busco o Senhor Sem me cansar ego de noite as minhas mãos E minha alma não se deixa consolar Quando me lembro do Senhor E ao recordá-lo minha alma desfalece Não me deixaste, ó meu Deus, fechar os olhos E perturbado já nem posso mais falar Eu reflito sobre os tempos de outrora E dos anos que passaram E dos anos que passaram me recordo Meu coração fica a pensar durante a noite E de tanto meditar eu me pergunto Será que Deus vai rejeitar nos para sempre E nunca mais nos há de dar o seu favor Por acaso o seu amor foi esgotado Sua promessa afinal terá falhado Será que Deus se esqueceu de ter piedade Será que Deus se esqueceu de ter piedade Será que a ira lhe fechou o coração Eu confesso que é esta minha dor A mão de Deus não é a mesma está mudada Mas recordando os grandes feitos do passado Vossos prodígios eu relembro, ó Senhor Eu medito sobre as vossas maravilhas E sobre as obras grandiosas que fizestes São santos, ó Senhor, vossos caminhos Haverá Deus que se compare ao nosso Deus Sois o Senhor que operastes maravilhas Vosso poder manifestastes entre os povos Com vosso braço redimistes vosso povo Os filhos de Jacó e de José Quando as águas, ó Senhor, vos avistaram Elas tremeram e os abismos se agitaram E as nuvens derramaram suas águas A tempestade fez ouvir a sua voz Por todo lado se espalharam vossas flechas E bombou a vossa voz entre trovões Vossos raios toda a terra iluminaram A terra inteira estremeceu e se abalou Abriu-se em pleno mar vosso caminho E a vossa estrada pelas águas mais profundas Mas ninguém viu os sinais dos vossos passos Como um rebanho conduzistes vosso povo E o guiastes por Moisés e Adão Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém São santos, ó Senhor, vossos caminhos Haverá Deus que se compare ao nosso Deus Exulta no Senhor, meu coração É Ele quem exalta os humilhados Exulta no Senhor, meu coração Exulta no Senhor, meu coração E se eleva a minha fronte no meu Deus Minha boca desafia os meus rivais Porque me alegro com a vossa salvação Não há santo como é santo nosso Deus Ninguém é forte à semelhança do Senhor Não faleis tantas palavras orgulhosas Nem profiram arrogância aos vossos lábios Pois o Senhor é nosso Deus que tudo sabe Ele conhece Ele conhece os pensamentos mais ocultos O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado Mas os fracos se vestiram de vigor Os saciados se empregaram por um pão Mas os pobres e os famintos se fartaram Muitas vezes deu à luz a que era estéreo Mas a mãe de muitos filhos definiu É o Senhor É o Senhor quem da morte e da vida Faz descer a sepultura e faz voltar É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico É o Senhor quem nos humilha e nos exalta O Senhor é do povo homem fraco E do lixo ele retira o indigente Para fazê-los assentar-se como os nobres Num lugar de muita honra e distinção As colunas desta terra lhe pertencem E sobre elas assentou o universo Ele vela sobre os passos de seus santos Mas os ímpios se extraviam pelas trevas Ninguém triunfa se apoiando em suas forças Os inimigos do Senhor serão vencidos Sobre ele faz troar o seu trovão O Senhor julga os confins de toda a terra O Senhor dará seu rei a realeza E exaltará o seu ungido com poder Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Exulta-nos, Senhor, meu coração É Ele quem exalta os humilhados Deus é rei Deus é rei Exulte a terra De alegria Minhas ilhas numerosas rejubilem Treva e nuvem Treva e nuvem o rodeiam no seu trono E esse apoia na justiça e no direito Vai um fogo caminhando à sua frente E devora ao redor seus inimigos Seus relâmpagos Seus relâmpagos clareiam toda a terra Toda a terra ao contemplá-los Escremece As montanhas se derretem As montanhas se derretem como será Ante a face do Senhor de toda a terra E assim proclama ao céu sua justiça Todos os povos podem ver a sua glória Os que adoram as estátuas se envergonhem E os que põem a sua glória nos seus ídolos Aos pés de Deus vem se prostrar todos os deuses Seão escuta transbordante de alegria E exultam as cidades de Judá Porque são justos, ó Senhor, vossos juízos Porque vós sois o Altíssimo Senhor Muito acima do universo que criastes E de muitos superais todos os deuses O Senhor ama os que detestam a maldade Ele protege seus fiéis e suas vidas E dá a mão dos pecadores e os liberta Como a luz já se levanta para os justos E alegria para os retos corações Homem justos, alegra e luz do Senhor Celebra e bendizei seu santo nome Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Deus é Rei e exulte a terra de alegria Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Mas em tudo isso somos mais que vencedores Graças àquele que nos amou Bendirei o Senhor Teu Bendirei em todo o tempo Bendirei o Senhor Deus Bendirei em todo o tempo Seu louvor em minha boca Seu louvor eternamente Bendirei em todo o tempo Bendirei em todo o tempo Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Bendirei o Senhor Deus Bendirei em todos Bendirei em todos os tempos 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 Seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, o nosso Pai, de conceder-nos que libertos do inimigo. A Ele nós se vamos sem temor, em santidade e em justiça diante dEle, enquanto perdurar em nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Viva-nos ao Senhor em santidade, enquanto perdurar em nossos dias. Bendito seja Deus, nosso Salvador, que prometeu permanecer conosco todos os dias até o fim do mundo. Dando-lhe graças, peçamos, Ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor, durante todo o dia, e que jamais se põe em nossa vida o sol da Vossa justiça. Ficai conosco, Senhor. Nós vos consagramos este dia como oferenda agradável, e nos comprometemos a praticar somente o bem. Ficai conosco, Senhor. Fazei, Senhor, que todo este dia transcorra como um dom da Vossa luz, para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Ficai conosco, Senhor. Que a caridade do Espírito Santo inspire nossos corações e nossas palavras, a fim de permanecermos sempre em Vossa justiça e em Vosso louvor. Ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá ai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, que deste ao presbítero São Jerônimo, profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da Vossa Palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.